Antes de começar o vídeo, peço a todos que se inscrevam no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para ficar sempre bem informado com notícias diárias do Mengão. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Carlos Flá. Para assistir o jogo entre Flamengo e Portuguesa ao vivo e com imagens, basta se inscrever no canal e deixar o seu like. O link do jogo está na descrição e fixado nos meus comentários. O Flamengo inicia nesta quarta-feira a corrida pelo primeiro tetracampeonato estadual de sua história. Vencedor até com certa folga das edições anteriores, a equipe repete a estratégia de escalar um time de jovens no início do Carioca e terá pela frente nada menos do que o melhor dos pequenos em 2021, a portuguesa terceira colocada. O duelo acontece no estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, às 21h35, horário de Brasília. Para a partida, o atual tricampeão ainda não terá seu elenco principal à disposição, nem mesmo Paulo Souza. O treinador português passou o bastão para Fábio Matias, que comanda o Sub-20, e voltou com antecedência da Copinha para assumir a missão. Em 2019, 2020 e 2021, o Flamengo também apostou em jovens na abertura do estadual para prolongar a pré-temporada das Grandes Estrelas e teve duas vitórias e um empate. A partida dessa noite, terá transmissão ao vivo pela Record TV, Cariocão Play e Flá TV+. Peace!